2023 será o melhor ano da sua vida. O ano de 2022 foi bastante difícil para grande parte da população. O desemprego atingiu milhares de pessoas e acabou mudando de forma drástica a vida de todas. Agora, 2023 promete trazer mudanças, com novas oportunidades, vitórias e portas se abrindo, até porque, nos próximos dois anos, serão os maiores da história dos concursos. E nós já vimos isso acontecendo nesse ano ainda, com milhares de editais abertos para sofrer a carência de servidores. Depois desses dois anos de pandemia, as previsões são as melhores. Pensando nisso, preparamos uma série de eventos exclusivos para você que estuda, para carreiras policiais, da educação, administrativas e saúde. Vão poder iniciar o ano com o pé direito. As transmissões certamente mudarão os rumos da sua vida. Vai ter panorama por área, dicas de estudo, convidados especiais, materiais gratuitos, sorteios e muito mais. Para receber o cronograma dos eventos, materiais e promoções exclusivas, participe dos nossos grupos de WhatsApp. Clicando agora no link disponível. E faça parte do grupo seleto de concurseiros que vão começar 2023 com o pé direito. 2023 será o melhor ano da sua vida. O ano de 2022 foi bastante difícil para grande parte da população. O desemprego atingiu milhares de pessoas e acabou mudando de forma drástica a vida de todas. Agora, 2023 promete trazer mudanças, com novas oportunidades, vitórias e portas se abrindo, até porque, nos próximos dois anos, serão os maiores da história dos concursos. E nós já vimos isso acontecendo nesse ano ainda, com milhares de editais abertos para suprir a carência de servidores. Depois desses dois anos de pandemia, as previsões são as melhores. Pensando nisso, preparamos uma série de eventos exclusivos para você que estuda. Para carreiras policiais, da educação, administrativas e saúde. Vão poder iniciar o ano com o pé direito. As transmissões certamente mudarão os rumos da sua vida. Vai ter panorama por área, dicas de estudo, convidados especiais, materiais gratuitos, sorteios e muito mais. Para receber o cronograma dos eventos, materiais e promoções exclusivas, participe dos nossos grupos de WhatsApp. Clicando agora no link disponível. E faça parte do grupo seleto de concurseiros que vão começar 2023 com o pé direito. 2023 será o melhor ano da sua vida. O ano de 2022 foi bastante difícil para grande parte da população. O desemprego atingiu milhares de pessoas e acabou mudando de forma drástica a vida de todas. Agora, 2023 promete trazer mudanças. Com novas oportunidades, vitórias e portas se abrindo. Até porque, nos próximos dois anos, serão os maiores da história dos concursos. E nós já vimos isso acontecendo nesse ano ainda. Com milhares de editais abertos para suprir a carência de servidores. Depois desses dois anos de pandemia, as previsões são as melhores. Pensando nisso, preparamos uma série de eventos exclusivos para você que estuda. Para carreiras policiais, da educação, administrativas e saúde. Vão poder iniciar o ano com o pé direito. As transmissões certamente mudarão os rumos da sua vida. Vai ter panorama por área, dicas de estudo, convidados especiais, materiais gratuitos, sorteios e muito mais. Para receber o cronograma dos eventos, materiais e promoções exclusivas, participe dos nossos grupos de WhatsApp. Clicando agora no link disponível. E faça parte do grupo seleto de concurseiros que vão começar 2023 com o pé direito. 2023 será o melhor ano da sua vida. O ano de 2022 foi bastante difícil para grande parte da população. O desemprego atingiu milhares de pessoas e acabou mudando de forma drástica a vida de todas. Agora, 2023 promete trazer mudanças. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Primeiramente, feliz ano novo. Chegando em 1900 e alguma coisa. Agora já estamos em 2023. O tempo passa muito rápido. A todos aqueles que estão conosco aqui. Gente, esse é o ano da aprovação. Esse é o ano de você, concurseiro, concurseira, integrar a partir de agora a rede pública municipal, daquela que você esteja aí querendo, daquela que você esteja aí almejando, ou de várias que você quiser. Estamos aqui justamente para pavimentar o teu caminho para essa aprovação. Então, que você receba justamente essa live de hoje com muita alegria, com muito entusiasmo, para que possamos dar um pontapé, começar a dizer a você que o seu sonho começa agora. Agora, você que não ganhou na Mega da Virada, então, gente, faz como eu aqui. Estamos aqui dia 2 de janeiro, já aqui no Trampo, trabalhando para você fazer o melhor possível nos teus certames na área do magistério. E hoje, assim, é justamente uma live que a gente vai falar muito sobre o concurso, sobre como passar no concurso. Você que tem esse sonho, você que está finalizando a graduação, você que já é graduado, você que já é temporário em alguma rede pública, gente, todo mundo tem essa ideia de que possa se fazer presente dentro de uma rede pública, independente de qual seja, para que você tenha uma instabilidade. Com a mudança, principalmente, de governo que nós estamos vencendo agora, a ideia é que cada vez mais investimentos, eles sejam mais latentes na educação, principalmente com a ascensão do Estado do Ceará dentro dos quadros do MEC, do Ministério da Educação, e isso, logicamente, vai ter uma reciprocidade muito grande para os concursos. Porque não só aquilo que estava previsto no Plano Nacional da Educação, naquilo que está previsto dentro do Fundeb, mas também aquilo que é de responsabilidade dos municípios. Então, 2023 é o ano da sua aprovação. A gente está pipocando de concurso. Por exemplo, agora mesmo, nesse exato momento, com certeza deve ter saído o edital de Sobral. Então, você que está aqui conosco na live, com certeza já deve ter recebido aí alguma coisa sobre Sobral, e automaticamente, você já viu que tem 700 vagas, muita vaga, e você não pode perder essas vagas, que dependem exclusivamente de quê? De você. Depende da caminhada. Hoje a gente tem, inclusive, tá, uma atração especial, a gente tem que ter um convidado especial, uma aluna, Tiradentes, que esteve conosco e foi aprovada para a Rede Municipal de Fortaleza, mas que também tem histórias muito interessantes para contar de vida dessa caminhada de concurseira e também agora como aprovada como professora efetiva da Rede Pública de Fortaleza. Daqui a pouco a gente chama ela para bater esse papo com a gente. E aí, um pouquinho daquilo que a gente espera de você, concurseiro, concurseira, professor, professora, de como é você estar pleiteando essa vaga, tá? São 10 passos, gente. Não tem como não pensar nisso. Nós temos aqui Sobral, que eu já citei, tá? Mas nós temos também já abertos a Prefeitura de Pacajus, Mulungu, que estão já com editais abertos. Nós temos já anunciado e confirmado as Prefeituras de Itaitinga, aqui falando só da região metropolitana, tá? Prefeitura de Itaitinga, Prefeitura de Paracuru, Prefeitura de Guaiuba, Baturité. Todos esses certames já estão anunciados e confirmados para esse momento agora. E você tem mais, tá? Você ainda tem, por exemplo, seleções, que não é aquilo que, obviamente, a gente espera, a gente quer ser efetivo mesmo, já chega de ser temporário, mas, por enquanto, você tem as seleções. Seleções que vão sair agora. Seleção para Eusébio, seleção para Calcaia, essas duas que também estão se preparando para lançar certames, concurso público na área do magistério para esse ano, possivelmente final desse ano, início do próximo ano, Eusébio dizendo que no meio do ano vai lançar concurso, tá? A conferir. Calcaia não se manifestou ainda, mas também tem-se dentro, a boca pequena, dentro dos bastidores, que esse desenho, ele é plausível sim, para que ocorra o concurso de Calcaia já no final desse ano. Então, aguardar, esperar e, antes de mais nada, começar a estudar, tá bom? Horizonte. Também o prefeito veio em live dizer e garantir que em 2023, concurso para efetivo de Horizonte, então agora é aguardar. O que a gente tem no panorama geral, gente? A gente tem, de uma maneira geral, alguns passos que eles vão se colocando como sendo necessários para que você faça esse processo dentro dos seus conhecimentos, tá? Vamos aqui, deixa eu puxar aqui nosso... Opa, borrachinha aqui, puxar aqui para a gente passar aqui os nossos... Opa, está aqui, tá? Construindo um aprovado, esse é o nosso tema de hoje, da nossa live. Como é que a gente vai construir a sua aprovação? Dez passos, não tem para onde correr, tá? A gente tem esses dez passos que dependem muito de você, mas que a gente pode lhe ajudar dando um pouquinho do caminho das pedras para que você consiga paulatinamente ter um esforço, ter uma organização para que você possa entender como é que funciona o sertão, entender como é que se está preparando-se de forma digna, de forma decente. Lembrando que professor é sempre mais complicado porque a gente tem nosso cargo horário, a gente tem família, a gente tem menino, a gente tem uma ruma de coisas, boleto para pagar, tudo junto misturado, mas mesmo assim você precisa tirar um tempo. Então, o primeiro ponto, gente, é o foco no seu objetivo. Por que o primeiro ponto é o foco no seu objetivo? Não é comum para nós, professores, para quem escolhe, está no magistério, atirar para várias áreas. Não é comum. Quem é professor, é professor e quer, obviamente, fazer concurso na área do magistério. Mas, em muitos casos, existe sim a questão de, às vezes, o cara está aqui, saiu da Embrapa, eu vou fazer Embrapa, saiu da Cagess, eu vou fazer Cagess, saiu, sei lá, da PM, eu vou fazer PM também. Às vezes, você atirar para vários lados, nem sempre é o interessante. Pode acontecer que você seja efetivado em algum consertame desse? É. Porém, você desgasta muito mais, é uma perca de energia muito grande quando você atira para todos os lados e, principalmente, falando sério, olho no olho, às vezes, a gente não tem condição financeira de estar investindo em várias áreas ao mesmo tempo, porque são materiais diferentes, são conteúdos diferenciados. Ah, mas tem português e matemáticos? Tem, mas, por exemplo, na área de direito, você tem várias outras áreas que compõem um certame, por exemplo, para a área das, sei lá, das polícias, das carreiras militares, que não estão contidas dentro da área do magistério. Então, você se desgasta mais, você está focado em alguma outra área que não seja aquela que você quer. Então, quer ser professor? Teu lado é realmente do magistério? Então, se agarra com todas as possibilidades que venham a aparecer. Porque também, eu ia falar aqui, a Dayana, que é o nosso convidado especial aqui, a gente estava batendo um papo em off e falando, cara, como é interessante, como é importante a gente fazer concurso, a gente tentar a prova. Você vai amadurecendo, você vai ganhando, o que a gente vai chamar de quilometragem, casca, ziriguidum, balacubaco, talacteco, que chega o momento que isso somente é benéfico a você. Até mesmo a questão de você ficar nervoso cai por terra. Segundo ponto, então, é o teu planejamento. Planejamento de curto prazo, médio prazo, longo prazo é necessário. nós estamos começando agora, dia 2 de janeiro. Então, você já tem que estar prevendo as etapas do teu planejamento. Planejamento que, inclusive, é assunto que a gente bate muito quando a gente vai falar de planejamento educacional, os vários tipos de planejamento. Isso diz respeito também a tua vida. O que você vai fazer agora? Qual é o teu plano agora? Tu vai fazer o quê? Qual é o teu concurso, teu certame agora? Bruno, eu quero agora fazer seleção pra calcaia pra esperar o concurso, mas se aparecer, por exemplo, pra outro município próximo, também quero fazer Paracuru tá ali. Então, veja, você está traçando metas. Metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. Logicamente que o longo prazo já é aí você passar no certame, fazer um consignado, trocar a casa, porque o negócio de carro não serve, tá? Trocar a casa, trocar de marido, não, pelo amor de Deus, não faço isso não. Marido, esposa, aí já é complicado, tá? Isso é até mais caro. Mas você trocar, por exemplo, tá? Sei lá, aquela tua viagem pro interior, agora você vai para Paris, você já troca aí os teus planos, já aumenta um pouquinho mais. Eu tenho duas amigas minhas que essa temporada agora, professoras, tá? Que estão na Europa fazendo sit-to-tools. Só o detalhe, o negócio lá é caro. Eu já estava reclamando que é 5 libras lá na Inglaterra, uma água com gás. Só pra você ter uma ideia como o negócio é pesado, tá? Então, fica ligado que os teus planos, eles começam hoje pra serem cumpridos em etapas. Planejar cada passo pra que você possa ter essa organização. E esse planejamento, ele discute muito, ele dialoga muito com o mapeamento das tuas fraquezas e também das tuas fortalezas. Aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. gente, não é vergonhoso nem em um momento você discutir, dialogar consigo mesmo pra saber quais são as tuas fortalezas, o que você ainda precisa aprender, o que você ainda precisa melhorar. Isso não é problema. pelo contrário, isso se chama maturidade. Quando a gente consegue olhar no espelho e assumir a nossa identidade, saber até quanto a gente pode, o quão a gente é grande, o quão a gente é pequeno em alguns momentos, gente, isso faz parte do crescimento, do amadurecimento, da nossa caminhada, da nossa evolução enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto professor também e enquanto, lógico, concurseira e concurseira. Faz parte. Bruno, sou muito bom em língua portuguesa, tá? De boa, não tenho problema nenhum com a língua portuguesa. Eu faço ali das dez questões que caem, geralmente faço nove, oito, tenho dor de cabeça. Agora, matemática, raciocínio lógico, pega, pega mesmo e aí eu passo só me arrastando. Eu sempre falo isso com meus alunos em sala de aula, eu não tenho problema nenhum de assumir. Eu sou péssimo em raciocínio lógico, sou servidor público do governo do estado do Ceará porque anularam uma questão no meu certame, eu entrei, porque se não fosse a bendita anulação, eu não teria passado, tá? Mas, obviamente, que em outros certames eu já comecei a estudar, já comecei a pegar aquela tal da tabela verdade que eu nunca vi verdade nenhuma naquilo e começo a trabalhar e começo a pensar, analisar e algumas vezes sai. Vou dizer que acerto tudo não, mas algumas vezes sai um negócio inegal. Então, mapeia, cara, tá? Seja sincero contigo, eu preciso dar o gás em legislação, eu preciso dar um gás em didática. Lembrando que legislação, por exemplo, agora vai ser o calcanhar de aqueles de muitos concursos. Por quê? Porque nós vamos ter mudanças. A gente vai ter mudança, só você ter uma ideia, tá? Como a gente vai ter mudança com essa ascensão do governo do estado do Ceará agora, a parte do MEC, de uma maneira geral, o modelo Ceará, do PAIC, ele vai ser transladado diretamente para todo o Brasil, assim como já era, né? Como a gente tinha aí o PNAIC, o Plano Nacional, ou na verdade, o Pacto Nacional. Só que esse modelo, ele vai tirar o modelo dos últimos quatro anos, que era o Programa de Alfabetização Nacional, tá? Que estava lá, entrando agora esse novo modelo, que está linkado com as formas de alfabetização, com o pensamento, o letramento, e tudo que encontra-se diretamente linkado, ligado a essa política pública do estado do Ceará, agora vai ser replicado, então vai mudar tudo, vai mudar aquilo que a gente tinha enquanto estratégia de quatro anos para aquilo que vai ser entrado agora. Fala-se nos bastidores, por exemplo, de revogação, entenda, revogação do novo ensino médio, ou seja, a 13.415-17 novo ensino médio pode ser revogado e pode ser colocada agora uma outra lei para fazer agora uma, vamos dizer assim, um remendo no novo ensino médio, então vai mudar a curto prazo e a gente precisa estar preparado, por isso, mapeia, sou bom em legislação, mas não sou tão bom em didática, a minha formação inicial deixou a desejar a você que muitas vezes não é pedagogo, mas é licenciado em áreas específicas, tem essa dificuldade, então foca naquilo ali para que você tenha esse objetivo. Ponto 4, então, junta-se a isso, autoconhecimento de horários de rendimento, o que quer dizer com isso? Gente, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu sou um cara que a noite foi feita para dormir, deu 10 horas na noite, eu já estou de pijama, pantufa, com o gagal na mão, de boa, eu não consigo estudar à noite, a noite para mim só serve para dormir, mas 4 horas da manhã quando o galo canta a primeira vez, está eu lá acordando, já escovando os dentes, que também é um negócio muito bom, viu, quem gosta de fazer isso é muito bom, escovar os dentes, tomar um café e já caiu nos estudos, então o meu melhor horário de rendimento de estudo é de 4 da manhã até as 7 horas, ali é onde eu rendo mais, às vezes de 4 até as 6, 6 e meia, dependendo se você precisa acordar os meninos para ir para a escola, não precisa, enfim, mas nesse meio tempo, esse é meu horário, de boa, sábado, sábado e domingo, eu acordo 4 da manhã, como eu não tenho compromisso às vezes, e eu estico até as 4 da tarde, são diretamente 4 às 4, ali sentado, de cara feia, ensino dos livros, mas é o meu horário de rendimento, não adianta, então você precisa se conhecer, não adianta você, que não é da noite, por exemplo, que não é porque eu vou estudar de madrugada, porque todo mundo estuda de madrugada, você tem que saber o seu horário, tá, então esse autoconhecimento de horários de rendimento é super importante para você fazer esse seu planejamento e essa disciplina com horários e os ambientes de estudo também, porque cara, inveja demais, tá, eu tenho uma inveja muito grande, uma invejazinha boa, mas inveja, minha irmã que deve estar assistindo a live, professora Lígia, Lígia Marques, tá, ela é mais velha, tá, bem mais velha inclusive, porque eu, nisso passagem, tá, mas o que acontece, ela sempre conseguiu estudar com televisão ligada, rádio ligado, tudo ligado, e ela aqui estudando, e o pau caindo, o mundo truando, e ela aqui estudando, eu não tenho essa concentração, eu tenho que estar fechado, tá, às vezes eu cansei de estudar dentro do banheiro, dentro do banheiro, você sabe que é, você que é pobre, sabe que tem um banheiro na casa só para 10 mil pessoas, tá, então quando a galera está dormindo, o canto mais silencioso da casa é o banheiro, então eu cansei de estudar dentro do banheiro, tá, porque era o cantinho que dava, eu ficava ali sentado no trono e lendo e tal, porque era o momento que eu tinha, era o local que eu tinha, eu tenho problemas de concentração, tá, estava ali no banheiro, às vezes passava um muriçoca, eu ia ser um muriçoca, putaria, então tirava o meu foco, então eu preciso muito de um local fechado, preciso de concentração, por isso que esse horário de quatro até as seis horas da manhã é um horário muito bom para mim, mas é o meu perfil, se eu disser para você que você vai replicar isso aí e dar certo para ti, é mentira, você precisa se conhecer o autoconhecimento e ter um ambiente legal para o teu estudo, isso ajuda para caramba, então o ambiente que eu estou falando é uma mesinha, é um localzinho silencioso para que você possa se concentrar, para que você possa aí sim realmente puxar aquilo que você precisa, tá, outro quanto legal aqui, mapas mentais e resumos, pô, muito bom, você que tem algum problema, tá, com, sei lá, é um fio da meada, vamos dizer assim, às vezes você precisa do fio da meada para começar o estudo, mapa mental, tá, mapa mental veio lá daquela disciplina maravilhosa, a melhor disciplina que você fez na tua graduação metodologia do trabalho científico, você lembra dela? Pronto, a galera lá ajudou você a fazer mapa mental, ou seja, fichamento, fichamento, você pega, ficha, depois você elaborou, ali uma ideia central, gera aquela ideia central para outro conceito, faz aquilo ali, cara, tá, faz um mapa mental, vai grudando, vai fazendo os fiozinhos para que você possa melhorar o teu processo de cognição dentro da língua portuguesa, dentro da didática, dentro da matemática, o mapa mental é uma forma, não é a forma, tá, não existe também essa panaceia que você é só dessa maneira que você aprende, não, tá, a gente trabalha com inteligências múltiplas, com pensamentos múltiplos, da forma de transposição pedagógica e também do raciocínio, então, cara, de boa, você trabalha, você consegue fazer de várias maneiras, mas uma maneira para nós, concurseiros, que temos pouco tempo, que precisamos otimizar, é o mapa mental, então, faz teu mapa mental, organiza isso para que você possa ter esse caminho das pebras, tá, metodologia invertida, é boa, professor, estudo por exercício é legal, maravilhoso, eu já estou num patamar, por exemplo, que eu digo a vocês que quando você chega a um denominado, vamos dizer assim, patamar, tá, num ápice, já que você já não aguenta mais ler, exercício, você precisa pegar e ir buscar no exercício aquilo que você ainda não sabe, então, você faz a base, você faz a teoria toda, terminou a teoria, cara, vamos fazer agora a metodologia invertida, vamos agora fazer somente a resolução de exercício e aí você pega a prova de tudo quanto é maneira, tipo, calma, também não é assim, você também precisa fazer um outro ponto que é conhecimento da tua banca, não adianta você simplesmente fazer em determinado algum tipo de exercício que você pode estar aprendendo, tá, mas você pode estar aprendendo para longe daquilo que é a banca que você está prestando o concurso, está pedindo, então, você vai se desesperar, porque você vai começar a estudar coisas que caem em outras bancas, em outros lugares, que não caem aqui no Ceará, na região Nordeste e você começa a desesperar, eu falo muito, por exemplo, na região ali do Paraná, Paraná dá maior valor, metodologia, você pegar as provas lá, são todas elas de metodologia, o que é a característica muito latente aqui no Nordeste, principalmente no Estado do Ceará, é teoria, o pessoal que fez, por exemplo, concurso agora da Prefeitura de Fortaleza, foi só teoria, e só teoria do currículo, ainda mais, enquanto Sobral, por exemplo, que é uma outra característica de banca, de realidade, vai te pedir muito concentração com vistas alfabetização, com vista ao processo de letramento, de acompanhamento do aluno na idade certa, outras bancas estão te empurrando para uma outra área do conhecimento, então você precisa, antes de mais nada, além de fazer uma metodologia inversa por exercício, você também precisa conhecer a tua banca, que é esse ponto 7 aqui, conhecendo a banca, você precisa organizar, você consegue organizar direitinho o que pede historicamente a tua banca, como ela trabalha, como o município trabalha, porque venhamos como venhamos, olha só, você vai prestar agora o concurso para, dá um exemplo aqui, para Pacajus, então quem está na rede Pacajus, está passando, por exemplo, pelos treinamentos, pelas formações continuadas, elas têm uma ideia de uma maneira geral do que está sendo reverberado dentro da própria rede, ele sabe como a rede se comporta, o que ela quer, quais são os planos municipais para aquela rede, então isso também faz parte de você ter um olhar, entender como é que funciona a rede e mais ou menos como a banca ela vai puxar para a realidade daquela rede em detrimento a outros certames, a outros municípios, a outras realidades. Então, ponto 8, saiu o edital, gente, leitura do edital. Eu não sei porque que a Negaro tem medo de ler o edital, muitas vezes eu não estou reclamando disso, pelo contrário, estamos aqui para ajudar e quantas vezes se for necessária, a gente tira dúvidas sobre o edital, mas às vezes a Negaro nem lê o edital, às vezes, professor, mas o que vai cair? Amigo, você vai fazer a prova e você não sabe o que vai cair, não vai reclamar lá do Joãozinho, lá do quinto ano, quando ele chegar na hora da prova, e se professor, é a prova de quê? Não vai reclamar dele não, viu? Porque você está fazendo a mesma coisa, você está fazendo a mesma coisa com o Joãozinho lá, você não lê o edital, você não lê o horário de prova, não sabe o que vai fazer, então, leitura do edital é super importante, tá? Ler vagarosamente, reler, ver aquilo que é o edital, como serão feitas as provas, qual é a forma de pontuação da tua prova, que às vezes as pessoas ficam assim, poxa, Bruno, mas cara, eu fiz tantos pontos e não entrei, mas você viu no edital que, por exemplo, a parte de específico tinha peso dobrado com relação à parte de conhecimentos gerais? Então, você acertou conhecimentos gerais? Massa, mas fez só o mínimo lá na específica quando era peso 2 específica, isso fazendo aqui, citando aqui algum tipo de situação nessa natureza, tá? Olha, você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter esse dirigidum, balacobaco, para poder ler o edital, se apropriar dele e a partir daí começar a planejar as tuas ações. Nono, investimento em bons materiais, é por isso que a gente está aqui, tá? Não adianta, gente, lógico, você aprende sozinho? É evidente que você pode aprender sozinho, você tem material na internet, muitos, tá? Mas direcionado com real maestria, com entendimento sobre a banca que você está se propondo a fazer o concurso, você precisa investir, tá? Então, investimento, e aí mais uma vez volto para o que eu falei, nós muitas vezes não temos condições de estar investindo muito, investindo em várias áreas diferentes, então você tem que ter uma diretriz e aqui a gente chama vocês justamente para isso, tiradentes com o curso online, presencial, para que vocês possam investir certo, investir da maneira correta, investir aonde realmente a prova e somado a isso tem uma outra situação que você também precisa ter, além de um bom material, você precisa ter inteligência emocional. Vixe, Bruno, isso aí é base nacional como curricular, é uma das dez que eu digo, não, não é isso não, não tem nada a ver não, tá? Aqui nós estamos falando, tá? De calma, inteligência emocional, saber lidar com situações de pressão e com relação a tudo isso que envolve um certame, por quê? Porque muitas pessoas e estudos são boas, gente, eu tenho caso, eu gosto muito de falar aqui, uma aluna nossa, tá? Ela é lá de Pacaju justamente, tá? Deve estar assistindo a gente agora e que cara, concurso Cascavel, a mulher estava literalmente destruindo a banca, comendo tudo, tá? Acertando tudo, não tinha uma na sala de aula que ela errasse, mas aí ela errou a passada, como assim, tá? Foi com muita sede ao pote, estudou até a véspera da prova, no dia da prova ela estava tão cansada que ela não conseguiu raciocinar, ela perdeu para ela mesma, conhecimento ela tinha, com toda certeza ela sabia, tá? acolhia muito bem todos os conteúdos, mas o cansaço mental e a pressão em ter que passar, já que eu sei muito, eu não posso de maneira nenhuma ficar de fora, eu sei muito, todo mundo sabe que eu sei muito, todo mundo já estava contando com ela primeira colocada, mas aí o que aconteceu, infelizmente, questão emocional. Está outro caso aqui, também sem citar nomes, mas uma grande professora, amiga da gente, foi minha aluna no ensino médio, hoje a gente teve a oportunidade de eu ser a professora dela novamente, aqui no Tiradentes, segunda fase da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que é a parte de prática, ou seja, aula prática. Essa moça, que é uma pessoa fantástica, dá aula em cursinho, inclusive, para 300, 400 pessoas, chegou lá na hora para uma banca de duas, três pessoas, ela travou e ela não conseguiu. E o que é isso? Inteligência emocional, ou seja, faltou um pouquinho de respiração, concentração, entender que aquele momento ali era só teu, ninguém sabe mais da tua aula do que você, mas são coisas que a gente não aprende da noite para o dia, você precisa ir trabalhando. E quando você trabalha bem essa inteligência emocional, quando você faz bem esse trabalho, adivinha o que acontece? Você sabe o que acontece? Você passa em certame. E é por isso que hoje à noite a gente vai estar chamando aqui a Diana, a Diana Guiá, que ela foi aluna nossa, é Tiradentes, e a gente chamou, convidou ela aqui para ela bater um papo com a gente nessa live de hoje, justamente para ela contar como é que foi a trajetória dela até ela ser aprovada agora na Prefeitura Municipal de Fortaleza. Diana, por favor, conosco. Fica à vontade. No tambureto da verdade. Ai, cheguei. Olá, boa noite. A Diana, que está aqui conosco. Diana, cara, satisfação tê-la, tá, primeiramente. Feliz ano novo, um ano muito novo para você, né, porque, poxa, estava numa realidade e agora está em outra realidade, vai começar um novo propósito. Sabe que ainda tem mais uma batalhazinha pela frente, né, pessoal que foi aprovado na Prefeitura de Fortaleza, gente, já estamos finalmente, está entregando já os laudos, está todo mundo aí, já está com tudo em dia com relação a parte de exames físicos, tá, mas vai para a última batalha, que é a última batalha, lotação, que é todo mundo quer ser lotado, vizinho de casa, para quando tocar a cineta da escola, tu começar a tomar café. É mais ou menos isso. E acho que a Diana não é diferente, mas, lógico, tá, que ela é merecedora. E assim, apresentando um pouquinho da Diana. A Diana, ela veio de escola pública, tá, só para vocês terem uma ideia, tá, ela é oriunda de escola pública, também de ensino médio, passou para uma universidade pública também, ela é da UES, tá, pós-graduada em piscopedagogia, então, para você ter uma ideia, que essa moça que está aqui, ela não está aqui à toa. Além de ela ter passado na Prefeitura de Fortaleza, ela anteriormente já era efetiva da rede pública de São Gonçalo, e já tinha tido êxito também no crato, mas aí ela, sabe, meio que no bolso, não é um crato, não, não gosto lá do crato, não. Era longe. É, eu não gosto de arroz com piqui, tá, arroz com piqui não é o que eu gosto de fazer, era longe, tá, e essa história de pegou na barra e vem, não é comigo, tá, então, aí que acontece, ela hoje, efetiva da rede pública, já de São Gonçalo, logrou êxito justamente na Prefeitura de Fortaleza. E aí, Diana, como é que é isso, assim, para você conseguir tudo isso, tá, me conta um pouquinho, porque não é fácil, ela era já efetiva, então ela estava 200 horas de sala de aula, dando aula para quê, Diana? Para o primeiro e segundo ano, né, no processo de alfabetização, SPA-S, né, eu era professora, e ainda sou, né, professora de matemática e ciência, só, só, para começar, professora de matemática, tá, você tem uma ideia, então você sabe que o negócio é pesado, né, o chicote comendo, e ela, tanto na sala de aula dela, quanto também aqui conosco, no Tiradentes, né, e aí, como é que era administrar esse tempo? Bem, eu sempre fui estudante trabalhadora, então, desde a faculdade, eu sempre trabalhava e estudava, então, assim, eu não queria estar aqui dando receita de bolo, né, deixar todo mundo, deixar aqui todo mundo bem claro, né, sobre isso, que na realidade não existe receita de bolo, eu vou estar aqui contando a minha experiência, e, assim, não foi fácil, né, para começar tudo, não foi fácil, então, eu trabalhava, eu tive que sair de Fortaleza, era substituto em Fortaleza, passei em São Gonçalo, fui para São Gonçalo, comecei tudo novo, vida nova, vizinho novo, trabalho novo, sem rede de apoio, sem rede de apoio, eu passei por quatro mudanças dentro de São Gonçalo, então, assim, e aí, eu sempre pensei que eu queria Fortaleza, porque era o meu grande sonho, eu queria ser professora efetiva de Fortaleza, e queria também contribuir com a escola a qual eu me formei, né, a minha escola municipal, que eu estudei, né, que eu vi a tia Sandra, minha professora de alfabetização, então, assim, eu acho que o primeiro, que seria talvez esse foco no objetivo, né, eu tinha esse objetivo, que não era só passar, para mim era voltar para casa, né, voltar para os meus familiares e tudo, claro que ser concursada é maravilhoso, né, eu me sinto voltando vitoriosa, com certeza, e depois vem a questão do planejamento, né, porque como eu trabalhava durante o dia inteiro, eu estava pensando muito, quando o professor estava falando assim, qual a sua melhor hora de estudar, era que tinha tempo, né, basicamente, era quando eu chegava da escola, eu já me aprontava, é, antes do concurso ser anunciado, eu comprei um pacote aqui do Tiradentes, que era o Tiradentes Online, é, eu acho que eu fiz investimento em educação, né, então, eu investi nisso, nesse online, desde lá de janeiro, do começo do ano, antes do concurso ser anunciado, e aí, esse pouquinho de tempo que eu tinha, todos os dias, eu assistia aula como quem ouve podcast, então, eu ia lavar uma louça, fazer, barrer uma casa, ó, fica a dica, viu, fica a dica, lavar a louça e ouvir a gente aqui, tá, ajuda no processo. É, então, aí eu ficava sempre fazer isso, né, colocava lá e ouvindo alguma coisa, ia preparando sempre o que ia ser a minha rotina do outro dia, né, e aí, eu acho que isso me ajudou muito, é, eu sempre tive um calcanhar de Aquiles nos concursos, né, porque todo concurseiro tem um calcanhar de Aquiles, o meu eram dois, basicamente, que eram língua portuguesa, e o raciocínio lógico, né, eu sempre saí muito bem legislação, didática, porque eu sempre gostei muito de ler sobre educação, uma dica para os pedagogos, né, não deixem de estudar, porque uma hora vocês vão precisar, né. É, verdade, a gente tem uma deficiência, né, assim, na formação inicial, muitas vezes, aquilo que cai dentro dos concursos, tá um pouco aquém daquilo que é a nossa formação inicial, então fica esse ato, né, mas o grande barato é isso, é você, todo momento que você tinha, né, você está sempre fazendo esse trabalho, né, sempre buscando, planejamento, planejamento, você também aproveitava, assim, matar um pouquinho o planejamento das aulas, não, aí você, ó, seu diretor da escola, seu coordenador, não estão ouvindo isso, tá? Sim, na hora do planejamento da aula, eu sempre pegava alguma prova, e tentava resolver, então, assim, quando eu já, já tinha visto, assim, uma aula, eu pegava uma provazinha, ou então, um material mesmo do Tiradentes, e aí eu ia resolver questões, então, passava ali, talvez, uma hora do meu planejamento, focada nisso, né, e eu acho que também ajudou muito, né, quando eu já tinha um tempinho, eu já ia dar uma lida, uma olhada, e aí quando eu vinha para Fortaleza, na Topic, né, na Cotrece, eu também vinha com meu materialzinho do Tiradentes, dando a lida, tentando estudar, e eu acho que foi isso, né, foram vários pouquinhos que me trouxeram até aqui. E a Day é interessante, porque assim, ela, como ela está falando, ela pegou, a turma, ela era do online, né, e veio para também presencial, ou seja, para complementar, porque também tem muito isso, tá, pessoal do online, às vezes, do presencial, se completa, tem gente que tem uma capacidade maior de trabalhar no online, tem gente que prefere o presencial, mas isso é identidade de cada um, não existe, como ela falou, receita de bolo, tá, mas é interessante que eu me lembro muito bem dela, né, porque ela é de uma turma, uma turma assim, bem pitoresca, porque é uma turma sábado, olha só, sábado começando às 5 horas da tarde, às 7 horas, a gente ia até 9 horas da noite, era de 5 às 9, então, olha só, tá, o esforço dela para estar aqui, era sábado e domingo, a tua turma, não era? Era. Então, você tem uma ideia de você trabalhar a semana toda, tá, e sábado e domingo está aqui dedicado, abdicando, inclusive, nas férias quase todas, né, foram, em função. No finalzinho foi, do semestre foi bem difícil, né, porque eu tive que conciliar, essas, essa, o meu trabalho formal, e aí, quando eu chegava na sexta, eu já pegava a Cotrece, agradeço muito meus familiares que me deram casa, para que eu viesse de São Gonçalo e ficasse hospedada, porque eu falei, gente, vamos fazer uma força tarefa, porque dessa vez eu vou passar, e aí, foi uma ajuda, assim, de várias mãos, né, e aí, eu vinha sábado, passava o sábado na minha irmã, é, não vou dizer que quem é concurseiro não vai abdicar, porque a gente abdica, sim, de algumas coisas, embora eu ache que abdicar de tudo, seja, é, não é muito bom para a sua saúde mental, então, isso, porque tem aquela história também, né, a gente falou aqui, da inteligência emocional, então, você também não pode esticar a baladeira, né, você tem que saber que, é, passo a passo, são dosagens, são dosagens, né, tem hora que você precisa sim, tem hora que não entra mais nada, sim, chega no momento do finalzinho, que você já está perto do concurso, que aí, eu também tive isso, né, eu falei assim, gente, eu só vou agora assistir o que eu acho que está faltando, que é necessário, o que eu vejo que não está mais entrando, aí, beleza, eu vou entender aqui, aí, não entrava naquela hora, mas eu respirava e depois eu conseguia estudar novamente. Mas deu um pânicozinho, chegou um momento assim, porque tem hora que dá aquele esvaziamento de planilha, tipo assim, não, eu sou burro, eu passei esse tempo todo dia, não sei mais de nada, você erra uma questão séria, você não sabe mais de nada. Não vou passar. Vou passar, dá o desespero, tá, chegou esse momento? Chegou. E aí, como é que faz para sair dele? Eu acho que é a questão da inteligência emocional, né, você entender que, poxa, né, eu tenho, não é só, claro, isso aqui é muito importante para mim, eu preciso muito, mas calma, se eu for desse jeito, se eu não respirar, se eu não me der meus respiros, eu não vou conseguir voltar para o foco, não vou conseguir, aí eu respirava e dizia assim, é só um momento, e aí depois eu voltava e conseguia fazer o meu melhor, né? Exatamente. Pessoal que está conosco aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta, pessoal que está conosco aqui, nossa, perguntas, vamos lá, o Evânio, parabenizando a Dayana, tá? Obrigada. Pessoal aqui, deixa eu ver, muita gente conosco, tá? A gente está com várias pessoas, mais de centenas aqui conosco, deixa eu pegar lá de cima, tá? Saudando boa noite, boa noite, deixa eu ver aqui, vamos lá, não esquece de deixar o like, tá? Para a gente, por favor, a gente agradece aqui, agradece, concurso de Sobral, será somente para pedagogos? Não, tem pedagogos também, mas tem áreas específicas, tá certo? Tem os dois também, eu estou aqui, então não sei como é que está, como é que saiu, mas como eu já dei uma olhada na minuta do edital, então mais ou menos, se eu podia falar isso, eu não podia, não, deixa eu falar, então assim, espera aí, mas vai ter as duas áreas, esse é o principal, tá? 20 horas, tem para várias áreas, saiu o edital, ótimo, tá? Deixa eu ver aqui, gente, já começou alguma coisa, Maranguap também está anunciado, é bom, muito grato, o professor Marília, dizendo que Maranguap também, lá já foi anunciado, o prefeito em live anunciou também, Maranguap para esse ano, concurso público, então, fica a tempo, porque Maranguap fica pertinho, tá? E se sair lá 20 horas, até melhor, porque essa mosquinha fica rica, porque ela vai pegar 200 horas em Fortaleza, depois pega o Expresso Maranguap, vai mais 100 horas lá em Maranguap, para ser rica, bem novinha, tá? Vamos lá, mas gente que saiu da Banca Ué, você ainda não saiu, deve sair primeiro lá na prefeitura, tá? Deixa eu ver aqui, agradeço a Elane, Elane, obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, amor. Deixa eu ver aqui, a área de história também tem, muito bem, o pessoal aqui já conhece até minha irmã, vai cobrar lá, tá? Então, quem tiver alguma pergunta também, para a Dayana, com relação a esse processo dela, pode jogar aqui na live, pergunta, é sempre bom, às vezes a gente vê um caser de sucesso desse, tá? E aí o grande barato é isso, às vezes a gente entrega, às vezes, e diz assim, é sucesso, passou, mas a gente não sabe os perrenhos que tiveram, até chegar lá, você não sabe, as várias vezes que essa moça aqui, mas tantos amigos da gente, que estavam também aqui, tiveram que almoçar salgado, porque tinha que ficar para a aula da tarde, não dava tempo de sair para almoçar, então, são vários perrenhos, que é assim, os casers de sucesso, eles só são sucesso, porque na verdade, tem um monte de gambiarrazinha, tem um monte de fio descascado, até você chegar a esse sucesso, então, não são flores apenas, agora, tem sim o lado bom, que é passar, que é estar aqui, você vê, até que a Dayana, São Gonçalo, Fortaleza, Crato, tudo isso, diz respeito a um foco que ela tem, aí deixa eu te perguntar, tu falou da questão justamente da tua rotina, rotina, como é que era a tua rotina de estudo, não se diz assim, eu vou estudar primeiro isso, vou estudar segundo aquilo, terceiro aquilo, como é que tu fazia essa organização, quanto tempo mínimo por dia, ou por semana, como é que era a tua organização, com relação a isso? Como eu não tinha muito tempo, então, reservava pelo menos duas horas e meia, da minha noite, para eu fazer isso, a partir de que horas, a que horas? Eu geralmente ficava de seis e meia, até mais ou menos oito e meia, nove horas, até mais ou menos, até o tanto que eu aguentava, porque como eu não estudava só esse horário, eu fazia questões em outros horários, eu tinha uma vantagem, que lá em São Gonçalo, eu morava na esquina da escola, então eu almoçava em casa, então não... Que é o que ela quer replicar aqui também, essa mesma coisa, morar na esquina da escola. É bom, né? Tem quem gosta, eu não gosto, tem quem gosta. Então, esse horário do almoço, eu pegava, eu já tinha estudado à noite, então o horário do almoço, eu ia resolver questões, basicamente eu fazia assim, e eu separava por dias da semana, segunda português, outro dia, fazia cada dia da semana, alguma coisa. Então, tu era do tipo do dia, né? É. O dia para a disciplina, é isso? É o dia para a disciplina, porque concurso tem muito conteúdo, né? Então, você tem que, de alguma forma, você tem que fazer um funil nesse conteúdo para você poder estudar. Tem gente que estuda tudo, né? Mas eu acho que uma coisa importante que o professor falou, e que faz a diferença quando a gente começa a passar em concurso, é ter em mente um concurso, né? Então, assim, eu acho que eu já tentei concurso para o Ministério da Saúde, agente administrativo, então eu saí igual a metralhadora, né? Porque eu queria ser a concursada. Você quer ter o dinheiro na conta todo mês, né? Não interessa. Só que isso não era, para a rotina de estudos, ficava realmente muito baldeado, né? Então, você tem que primeiro ter um foco no concurso. Eu quero concurso para isso. Então, eu focava muito em tudo que fosse relacionado à pedagogia. Então, eu queria, eu sempre estudava, sempre comprava pochila, mas eu acho que o diferencial esse ano, né? Que foi o ano passado, na realidade, né? Que eu ainda estou no ano passado. Dois dias só, no ano 2023, a gente não consegue, né? Fechar isso. Foi porque eu nunca tinha feito cursinho preparatório de verdade para concurso. Eu sempre estudava sozinha. E o que eu acho importante dos cursinhos e de ter uma mentoria, de ter um professor, é que eles vão trazer as coisas mais atualizadas. Então, quando você começou a dar aula sobre Fundeb, o Vale e o Fundeb mudou. É bom isso. assim, a gente que está muito no dia a dia, a gente, às vezes, não se atenta a essas coisas que vão mudando. E o Vale, eu faço concurso há tanto tempo, nem sabia. Então, assim, você, com a mentoria, você vai vendo quais são os pontos que você vai precisando focar e tudo. E eu queria agradecer aqui para todo mundo, que o professor, né? A prova, a prova de Fortaleza, acho que quase tudo que ele disse, legislação, estava lá. Então, isso foi muito, eu falasse, eita, essa prova, está a cara do Bruno. Então, assim, ajudou bastante, viu, professor? Deixa eu aproveitar, porque o pessoal que está aí conosco na live, ó, tem um linkzinho aí que tem o nosso WhatsApp, tá? O grupo do WhatsApp para você receber informações, para receber dicas, materiais. Então, clica no link, você vai diretamente para esse grupo, você vai ter acesso a vários desses toques que a gente dá, essas mentorias, tá? Que vão lhe auxiliar exatamente para a tua aprovação no teu certame, na área do magistério, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, pessoal falando aqui, mais gente aqui, deixa eu ver, ah, cadê? Opa, concurso, o Udys está perguntando se tem concurso Maracanã ou, ó, uma grande incógnita, mas, sinceramente, até agora, nenhuma movimentação, tá, Udys? A gente vê, a gente conversa com o pessoal lá de dentro, e, na verdade, não há nenhuma movimentação a médio prazo para concurso em Maracanã ou, tá certo? Vai ter presencial Sobral? Formando turma, tá? Então, fica ligado. O senhor é possível que tenha concurso para professor Seduc, mesmo sem estar na Loa? Muito difícil, quase que impossível, mas se você quer para algum município, para algum estado, tá, comece a focar aqui no lado do Rio Grande do Norte, por quê? porque a Fátima foi justamente pauta de campanha dela, o concurso para professores, já chamaram todo mundo que estava já no banco em 2022, então, assim, zerou tudo e ainda falta muito, então, vai ter concurso agora para Mossoró, pessoal de Mossoró aí, tá, Olá, Olá, tudo bem, sejam bem-vindos, e vai ter também para o estado do Rio Grande do Norte, então, ficar ligado, ficar ligada, para que vocês possam pleitear, tá, Seduc, Ceará, acho muito difícil, acho que no máximo aí, vamos esticar para dois, três anos, apesar que vai ter concurso para indígena, né, então, pessoal que é indígena, pessoal aí, que se encontra linkado, que tem justamente, essa, esse reconhecimento dentro da, dos indígenas, fica ligado aí, que você tem essa possibilidade, tá, vamos lá, ah, e vai ter também, possivelmente, um passarinho contou, que possa ter também, um concurso específico para o, para a, prisional, prisional também, tá, então, possa ser, vou ler o edital, para tentar, tá vendo, essa moça aqui, que abria, ela está lá, cara, e é muito massa isso, né, a gente estava falando aqui, que a gente também não pode parar, você não pode se acomodar, por exemplo, não chegou ainda, o teu edital, né, a Dayana estava falando aqui, pô, meu foco era Fortaleza, mas eu tenho certeza, que da tua aprovação, em 2019, de São Gonçalo, né, para 2022, o que apareceu, tu ainda tem tudo, né? Sim, é muito importante, ficar fazendo as provas, porque, de concurso, né, desde a faculdade, eu já tentava, massa, provas de concurso, assim, quem puder investir nisso, assim, faz aí a vaquinha, o bingo, a rifa, para ficar sempre pagando, algum concurso, exatamente, é importante, porque você vai entendendo, como é que as questões pedem, como é que as bancas funcionam, então, aí você vai, tendo uma leitura, mais de nada, é um treino, na realidade é isso, é um treino. A gente vive treininho, a gente acaba pegando, porque é casca, gente, é casca, a gente começa a criar casca, venhamos e convenhamos, a gente conhece muito, a Diana aqui já passou por alguns, a gente está nessa área, a gente conhece muitos alunos da gente, como eu citei, que sabem muito, mas assim, e que muitas vezes se pedem, na hora da prova, sabe, errar gabarito, poxa, colégios da gente que não passou, porque errou a hora do preenchimento do gabarito, o que é que é isso? Muitas vezes falta concentração, falta que você está ali, e você já passou por isso, você pode até errar, mas erra, por exemplo, num concurso que você não quer, ou num concurso que você não tem tanto chamarice, mas aquele concurso que é o teu, você não pode errar, imagina que você está errando gabarito, um negócio desse aí, já na Prefeitura de Fortaleza, não dá, não é? Não. Qual é o teu próximo? Vamos lá, agora eu te vou dar na saia justa aqui, mal colocou agora, a posse, mas qual é o que você está mirando aí, fora o Maranguá, porque você vai pegar mais 100 horas, imagina isso aí. Não, eu acho que agora eu parei nisso, né, eu acredito que agora eu vou tentar mestrado, eu vou tentar mestrado dentro da minha área, porque o plano de cargos e carreiras de Fortaleza é excelente ainda, mas eu estava conversando com o Bruno, que eu queria tentar técnicos em assuntos educacionais, para a Unilab ou para o IFCE, eu acho que quem é concurseiro fica um pouco viciado em concurso, mas eu acredito que seria uma coisa que agora eu não vou tentar, porque, meu Deus, eu preciso passar, mas é uma coisa que eu também vou estudar, e aí eu vou ver, vou vendo ao longo dos anos o que é que vai dar. Eu, eu particularmente, eu tenho um, eu vim de interior, né gente, eu sou de interior, assim, fiz faculdade em Sobral, e não é interior, se eu falar em Sobral aqui, o pessoal me mata, Sobral não é interior, é a capital do norte, desculpa, Europa, tá, inclusive eu passei a virada do ano, né, lá, então fui lá para, para os elementos principais de Sobral, com a garotada, mas, ó, e assim, eu vim de lá, e como você vem de lá, você vem buscando uma oportunidade, eu sempre falei, sabe, às vezes você chega em Fortaleza, você tem muitas vezes, assim, uma baixa autoestima, e não só em Fortaleza, mas onde você chega, né, num canto novo, você muitas vezes se sente, meio que, como é que posso dizer, menosprezado, tá, e o grande babado foi que me deixaram crescer, como assim, fazendo um concurso, fazendo outro, fui crescendo, passei no mestrado, passei aqui, passei lá, e eu comecei a entender que eu poderia, né, então assim, ah, pô, mas já acabou de passar em Fortaleza, eu estava pensando, porque você começa a entender que você pode, que você não tem limite, tá, então você começa aqui, fazer o mestrado, já está pensando, pô, daqui a pouco, ela já falou que quer ser diretora, tá, já quer subir, quer estar lá em cima, tá, já quer ser secretário, também a educação, então, tá, já está aqui, junto, mas, o que que é, na verdade, é o querer crescer, tá, e o querer crescer, é junto, isso a família, porque aí sabe que crescendo, tá, é você dar a possibilidade da tua família crescer junto, né, esse é o grande, você acha que o grande, o grande projeto que a gente tem, enquanto educador, educadora, é fazer educação, mas também crescer, e juntar a nossa família, fazer com que todo mundo junto, porque ela também tem contas para pagar, ele está falando aqui, muitas, que, ó, pessoal que ajudou ela aqui no concurso, mas agora tem que pagar a água de outubro, né, que ela gastou demais, tudo isso, as parcelas, que foi tudo parcelado, os cursinhos, tudo parcelado no cartão, mas tem isso também, viu, é um investimento, então vale a pena, sim, vale a pena, eu não me arrependo, de nenhum investimento, que não só desse que eu fiz, mas de nenhum outro, que eu já fiz na minha vida, em educação, porque, eu também vim do interior, né, eu vim lá do sítio, escondido, fica lá entre Tianguá e Ubajara, eu fui criada pela minha irmã, vim para Fortaleza com 5 anos de idade, e eu estava contando aqui para o Bruno, que eu via somente uma possibilidade, a ascensão de vida, assim, nunca tentei trabalhar em empresa, nunca dava certo, porque, enfim, e aí eu sabia que tinha que ser concurso, né, então eu, desde cedo, é isso que talvez os concursos que eu fui passando, foram fazendo comigo, eu vou conseguir, eu consigo, eu consigo, e aí quando você, você acha que chegou, não, agora tu vai parar, né, no final do concurso eu estava assim, eu quero sair daqui, analfabeta, eu não quero mais nem saber ler, né, mas na realidade quando vai passando aquilo, você vai, não, eu quero outra coisa, né, quero mais coisas. Teve alguma frustração, assim, no sentido de que, teve algum que tu bateu na trave antes de Fortaleza, ou de São Gonçalo, fez algum concurso que bateu na trave? Sim, eu tentei, é, Fortaleza em 2005, e eu não passei por uma de português, e a minha pontuação tinha sido maior do que quem passou. E aí, na época, eu não tinha feito cursinho, nem nada, e assim, não foi bem uma frustração, assim, quando eu fiquei, oh, meu Deus, que triste, mas eu fiquei bem triste, mas eu só pensei, não, era o momento certo, e esse momento vai chegar, porque eu acho assim, eu tenho muitos amigos que também tentaram Fortaleza, dessa vez, e não passaram, se dedicaram muito, e o que eu gosto de falar para essa minha amiga, é assim, né, que ela continue tentando, que uma hora, essa hora chega, porque... eu acho que é isso também, eu acho que tudo tem que ter um momento, né, um momento certo, às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas talvez o universo, eu sou muito nessa vibe do universo, talvez o universo esteja preparando alguma coisa melhor, talvez você, até entrasse, mas não desse o melhor possível, você não está preparado para aquilo, eu acho que a gente vai maturando, e quando a coisa acontece, acontece que a gente, vamos dizer, tudo conspira em favor, daquilo que a gente está vivenciando, né, então, Diana, brigadão, obrigada a você, professor, é demais você tirar aqui, um tempinho para falar comigo, falar com todo mundo que está aqui na live conosco, tá, bater esse papo, e poder contar um pouquinho dessa história, porque na verdade, Tiradense concurso, assim como vários outros concursos de uma maneira geral, gente, nós somos na verdade, o somatório de várias narrativas de vida, de pessoas que estão aqui, aqui estamos nós, que atrás nós temos nosso diretor de imagem, nós temos várias pessoas no bastidor, que tem histórias de vida também, e que todos nós, de uma maneira ou de outra, tá, temos os nossos objetivos, e temos os nossos sonhos, e muitos deles também ajudam a pavimentar a vida, e a vitória, por exemplo, da Diana, que está aqui conosco, tá bom, então, Diana, brigadão, eu que agradeço demais por esse momento, por essa live, tá, deixa eu ver se tem alguma, alguma coisa aqui, presencial, pessoal, todo mundo doido para o Sobral, gente, se eu contar para vocês sobre o Sobral, tá, vocês vão se dar super bem em Sobral, Sobral é muito bom, acabei de vir de lá, eu estou com uma queimadura, não, brincadeira, tá, nem pior que não estava aqui, Sobral estava nublado, foi muito bom Sobral, foi até melhor do que aqui, porque aqui que você cheguei hoje, estava um calor danado, abafado, estava abafado, uma cuscuzera lá, não, estava bem ameno mesmo, estava muito gostoso, tá, então, é isso, gente, a gente aqui, tá, nessa live, falando para vocês sobre os passos, como construir uma aprovação, com auxílio aqui da Diana, Diana Aguiar, aprovada em São Gonçalo, aprovada no Crato, aprovada agora, na Prefeitura de Fortaleza, e com certeza, virá aqui em outros momentos, para mostrar também, as suas aprovações e os certames, mestrado também conta, viu, eita, mestrado também conta, mestrado também vale, tá, então, seja muito bem-vinda, a Fortaleza, como prefeito, quem sabe, calma, como, como, como secretária de educação, né, depois prefeita, mas como efetiva da rede pública, tá, seja bem-vinda, faça o melhor, porque eu acho que só quem ganha, na verdade, é a rede pública, com profissionais como ela, profissionais como vocês, que vão entrar nas redes públicas, dos municípios, agora em 2023, tá bom? Então, gente, um grande abraço, tudo de bom, feliz 2023, e até a próxima. 2023 será o melhor ano da sua vida. O ano de 2022 foi bastante difícil, para grande parte da população. O desemprego atingiu milhares de pessoas, e acabou mudando de forma drástica, a vida de todas. Agora, 2023 promete, trazer mudanças, com novas oportunidades, vitórias, e portas se abrindo, até porque, nos próximos dois anos, serão os maiores, da história, dos concursos. E nós já vimos isso acontecendo, nesse ano ainda, com milhares de editais abertos, para suprir a carência, de servidores. Depois desses dois anos, de pandemia, as previsões, são as melhores. Pensando nisso, preparamos uma série de eventos exclusivos, para você que estuda, para carreiras policiais, da educação, administrativas, e saúde. Vão poder iniciar o ano com o pé direito. As transmissões, certamente, mudarão os rumos da sua vida. Vai ter panorama, por área, dicas de estudo, convidados especiais, materiais gratuitos, sorteios, e muito mais. Para receber o cronograma, dos eventos, materiais, e promoções exclusivas, participe, dos nossos grupos, de WhatsApp. Clicando agora, no link disponível. E faça parte, do grupo seleto, de concurseiros, que vão começar 2023, com o pé direito. 2023, será o melhor ano, da sua vida. O ano de 2022, foi bastante difícil, para grande parte, da população. O desemprego, atingiu milhares de pessoas, e acabou mudando, de forma drástica, a vida de todas. Agora, 2023, promete, trazer mudanças, com novas oportunidades, vitórias, e portas se abrindo, até porque, nos próximos dois anos, serão os maiores, da história, dos concursos. E nós já vimos, isso acontecendo, nesse ano ainda. com milhares, de editais abertos, para suprir a carência, de servidores. Depois desses, dois anos, de pandemia, as previsões, são as melhores. Pensando nisso, com milhares de pessoas, que são as melhores. E aí, as melhores. E aí,